Estava à toa na vida do amor Chamou pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor A minha gente só grita Despedida, cidadão Pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O paroleiro que contava nunca me parou A namorada que contava as estrelas Parou para ter ouvido a passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a menina que a toda se assaiou Pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida do amor Chamou pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor A minha gente só grita Daí a gente se cantou Pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor O velho prato se esqueceu No cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terra A moça tem a ver o som na janela Pensando que a banda A marcha alegre se espalhou Ela vinha e desistiu A lua cheia que vivia escondida sorriu E a cidade toda se enfeitou Pra ver a bunda passar Pra ver a bunda passar Cantando coisas de amor Aplausos 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 Aplausos